Agora o assunto é Carnaval 2023 aqui da capital, vamos conhecer um pouco da agremiação carnavalesca Cacareco, do bairro do Telégrafo, aqui de Belém, que traz este ano o samba enredo. A Nanindeua, contos de um engênio de herança nos trilhos da evolução. E quem conversou com a direção da escola de samba hoje à tarde foi a repórter Rafaela Collins. Vamos ver? Boa noite a todo mundo que acompanha o Jornal Cultura de hoje. Vamos começar o mês de fevereiro falando de carnaval, porque afinal de contas está ali na porta, né? TV e Portal Cultura vão estar transmitindo essa programação maravilhosa para vocês. Nós estamos aqui na Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, no barracão da escola de samba Cacareco, que vai levar para a avenida este ano, né, Cláudio, que está aqui do meu lado, que é o diretor de carnaval. Vamos falar sobre a Nanindeua, né? Como é que vocês vão conseguir desenvolver esse enredo na avenida? Isso aí, a grande surpresa é levar o enredo da Nanindeua, mas de uma forma contada muito diferente. 300 anos daquela região ali, mas é segredo, mas pode esperar aí muita história ali na avenida, grandes profissionais levando o Cacareco lá para brilhar na aldeia amazônica. Só aguardar, hein, dia 10 de fevereiro, o Cacareco vai estar na avenida. Agora, se vocês estão achando que eu estou nervosa ou eufórica por causa do carnaval, quem está nervoso mesmo, aguardando por esse momento, está aqui ao meu lado, que é o diretor aqui da escola, né, presidente da escola, perdão. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo para vocês retomar e ir para a avenida novamente depois desse período de pandemia. A gente está um pouco ansioso, né, devido a esses dois anos de pandemia, mas a gente espera esse ano fazer um bom carnaval. Então, a comunidade está chegando para a gente. Então, vamos para a aldeia amazônica com tudo, com força, garra e coragem para tentar buscar o título, que é o acesso, né. E olha, eu vou dar um spoiler para vocês. Aqui atrás de mim, olha, tem esse adereço, tá, que está finalizado aqui. Quer dizer, não quiseram me dizer se está finalizado, se vão colocar alguma coisa por cima, mas eu só posso dizer uma coisa. Isso aqui vai por cima da roupa das baianas. Sabe que esse negócio de carnaval, né, fica um querendo esconder daqui, o outro querendo esconder dali, mas enfim. O que importa é vocês acompanharem, seja na avenida ou na TV e Portal Cultura, a transmissão do Carnaval 2023, que promete emocionar quem está em casa. Eu volto com vocês aí no estúdio.